Com um alerta de tsunami no Brasil caso o vulcão entrasse em erupção na Espanha, no arquipélago das Ilhas Canárias A dúvida sobre a existência de vulcões no Brasil reacendeu Apesar de os desastres naturais como vulcões, tsunamis, terremotos não serem comuns no país O alerta preocupa, mas afinal, existem vulcões no Brasil? Isso é o que a gente vai descobrir agora Pesquisa, Gabiruta! A suposta existência de vulcões no Brasil gera certo receio por parte da população Que no entanto não possuem muitos motivos para preocupar-se enquanto a isso As erupções vulcânicas são sempre motivos de preocupação para diversas sociedades ao redor do mundo Grandes vulcões espelem uma inigualável quantidade de lava Atingindo uma vasta área que, se habitada, pode sofrer inúmeros danos Esse fenômeno também ajuda a modelar o relevo Pois a lava quente, ao entrar em contato com a superfície fria, rapidamente se solidifica Originando algum tipo de rocha Geralmente o basalto Ô tio, mas será que existem vulcões no Brasil? Ainda bem que não Em um passado geológico distante Havia uma grande quantidade de vulcões em nosso território Incluindo aquele que é considerado o mais antigo do planeta Formado na Amazônia há cerca de 1,9 bilhão de anos Os mais recentes não se manifestaram em nossa área continental Mas em regiões oceânicas Originando ilhas pertencentes ao Brasil no Atlântico Atualmente, a não existência de vulcões no Brasil Deve-se ao fato de que o nosso território encontra-se em uma área continental das placas tectônicas Ele está mais afastado da zona de encontro entre uma placa e outra Além disso, o nosso relevo é considerado geologicamente antigo De forma que ele já foi muito desgastado pelos agentes erosivos Ao mesmo tempo em que as crateras vulcânicas já deixaram de existir Na era mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos Houve manifestações vulcânicas nas regiões sul e sudeste do Brasil Originando formações rochosas do tipo basáltico Porém, com o tempo, essas rochas foram sofrendo as ações dos agentes intempéricos Sol, chuva, vento, etc Dando origem a um solo que hoje é chamado de terra roxa, muito fértil Outros indicativos de atividades vulcânicas no passado geológico do nosso país São igualmente notadas no continente africano Haja vista que em tempos remotos as duas áreas estavam interligadas Formando um único continente Existe uma história de que poderia existir um vulcão ativo na cidade de Santos, litoral de São Paulo Em 1896, acreditava-se que havia um no bairro do Macuco Quando algumas escavações provocaram a insurgência de alguns gases quentes Posteriormente, no entanto, descobriu-se que esses gases eram oriundos de um poço artesiano Recentemente, histórias contadas pela população e também facilmente encontradas na internet Afirmam que um grupo de cientistas norte-americanos teria descoberto novamente a existência de outro vulcão na cidade santista Porém, trata-se de um boato Uma vez que não há publicações em revistas científicas e nem em canais oficiais de comunicação a respeito Trata-se de uma verdadeira lenda urbana Aí você pergunta, e o vulcão de Caldas Novas? Muitas pessoas também acreditam que existe um vulcão adormecido na cidade de Caldas Novas, em Goiás Tal fato deve-se as águas termais existentes na cidade e em seu entorno Até na década de 1970, os geólogos também acreditavam nessa ideia Que, no entanto, mostrou-se falsa Jamais houve qualquer tipo de vulcão Nem no presente e nem no passado na região citada do estado de Goiás A existência das águas termais em Caldas Novas é resultado de aquecimento geotérmico O que ocorre em inúmeros outros locais do mundo, incluindo na Antártica E aí, voltando à questão Se não existem, já existiram vulcões no Brasil? Sim, já existiram O vulcão mais antigo já encontrado até hoje, inclusive, é brasileiro Um vulcão se forma geralmente em regiões onde há encontro de placas tectônicas Essas placas ficam na camada mais superficial da Terra Que está sempre em movimento causando o afastamento de alguns centímetros por ano entre os continentes Isso aconteceu quando o Brasil estava justamente sobre uma área de encontro de placas Há milhões de anos Hoje, saímos da zona de perigo Com a movimentação das placas, parte das rochas se funde Dando origem ao magma Substância viscosa que pode chegar a mais de mil graus centígrados Quando o magma emerge, junto com gases do interior do planeta Forma-se um vulcão Mas as paredes do cone, mais resistentes, não se fundem Já o vulcanismo fissural rola quando as placas se afastam E abrem caminho para um magma mais líquido e menos explosivo Há ainda vulcões com uma cratera principal e outros menores Se o magma mais profundo acabar, o vulcão se extingue E deixa apenas alguns focos de rochas vulcânicas Fato que ocorreu com os vulcões brazucas Tem gente que chama o vulcão da Amazônia de gigante adormecido A região abriga o vulcão mais antigo já descoberto no mundo Com cerca de 1,89 bilhões de anos E ele é parte de uma província de rochas vulcânicas chamada de Utamã Que se espalhava sobre Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e até Venezuela e Suriname A altura original do vulcão próximo ao rio Tapajós pode ter chegado a 400 metros de altura E sem muita cara de vulcão, esse foi formado há 140 milhões de anos Quando as placas se movimentaram em sentidos opostos Na época, o Brasil quase foi partido ao meio Surgiu uma fissura que sai do Mato Grosso Passava por Paraná e Santa Catarina e chegava ao Uruguai De lá vazou lava que cobriu uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados Quem curte as belas paisagens do arquipélago de Fernando de Noronha Nem imagina que há 12 milhões de anos aquilo era um conjunto de vulcões Com base a 4 mil metros de profundidade Geralmente, os vulcões submarinos se solidificam rapidamente Por causa do choque com a água fria Mas o vulcanismo intenso fez o magma emergir e formar as ilhas e ilhotas Há 70 milhões de anos, quase nada em tempo geológico A região onde fica a cidade mineira de Poços de Caldas estava a pleno vapor A temperatura de 30 graus centígrados das águas de lá é herança dessa época Quando o vulcão estava ativo, a lava cobriu a região e com o tempo se solidificou e ficou coberta por rochas Que lentamente foram roubando o calor da lava De acordo com o que eu pesquisei, resumindo tudo Os vulcões se formam sempre entre encontros de placas tectônicas No Brasil já não se tem mais encontros dessas placas Então se você mora em Santos, Poços de Caldas, Amazonas ou até em Caldas Novas de Goiás Pode relaxar que de acordo com as pesquisas Esses vulcões brasileiros não entrarão mais em erupção E se caso haja alguma falha geológica que ainda não foi detectada Poderia entrar em erupção daqui a alguns 200 ou 300 milhões de anos Bom, até lá eu espero que por precaução você se mude Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeceria se você deixasse seu like E se não for inscrito, se inscreva no canal E deixe aí nos comentários qual a curiosidade que você quer que o Tio Gabiruta explique pra você De uma maneira simples e bem tranquila Valeu, abraço e cuidado com o tsunami Dá like Dá like